Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso de informática com pacote Office. Bom, nós temos aqui na nossa barra de tarefas, na área de trabalho, que já é conhecida da gente, nós temos a caixa de pesquisa, onde nós temos aqui, que inicialmente ela contém um texto, tem um desenho de uma lupa, e ela tem a opção aqui, digite aqui para pesquisar. Então, para que é que ela serve? Por exemplo, se eu quiser abrir um determinado programa, por exemplo, aquele mesmo que eu abri na aula passada, o Audacity, se eu começar a digitar o nome desse programa de computador, ele já mostrou o ícone, ele já fez uma busca, uma pesquisa no computador e viu que tem esse programa instalado, e já apresentou aqui para a gente esse aplicativo, esse programa de computador. Então, se eu quiser abrir, basta eu clicar nesse ícone e ele vai abrir rapidamente esse programa. Bom, se eu quiser fechar, basta vir aqui, nesse botão fechar, aqui nessa parte superior, e fechar o programa. Bom, então, isso é para uma das coisas que essa barra funciona, para você buscar de forma rápida os programas que tem instalado no computador. No entanto, é preciso que você, dessa forma, você saiba, pelo menos, o início do nome do programa. Por exemplo, se eu quiser abrir a calculadora, então, eu posso clicar... Comecei a digitar, ele já sugeriu para o aplicativo que eu quero a calculadora. Já mostrou aqui. Então, é para isso que serve essa barra de pesquisa, para você buscar os programas de forma rápida e bem mais eficiente. Bom, então, a gente fica por aqui. A ideia da aula de hoje era ver brevemente sobre essa caixa de pesquisa. Você pode buscar qualquer software, qualquer recurso do Windows. Por exemplo, meu computador. Comecei a digitar meu computador, ele já entendeu o que eu queria. Então, eu venho aqui, meu computador. E aí, ele vai mostrar os recursos que tem no meu computador. Por exemplo, o quanto que eu tenho de memória no HD principal, no HD secundário. Aqui, porque eu tenho dois HDs instalados na máquina. Geralmente, os computadores que são comprados hoje em dia, eles vêm com um disco SSD, que é um HD eletrônico, e vêm com um HD mecânico. Geralmente, o HD eletrônico tem menor capacidade. Aqui, o meu tem 120 GB. Ele mostra aqui 118 GB. E o HD maior, ele tem em torno aqui de 600 GB. Então, geralmente, esse HD mecânico deixa ele somente para armazenar arquivos, fotos, músicas, documentos. E o HD eletrônico, que é mais rápido, cerca de 10 vezes mais rápido que o HD mecânico, nós utilizamos para usar o sistema operacional Windows. Que aí, o computador fica muito rápido para ligar, muito rápido para abrir os programas. Bom, então é para isso que serve essa barra, né? Nós ficamos por aqui. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho